Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão nessa quarentena? Contem pra mim. Eu tô ótima gente, tô aqui curtindo minha quarentena, na verdade gente, o que acontece? Como eu gravo vídeos, eu trabalho em casa, minha rotina não mudou tanto, quer dizer, mudou, eu não posso sair de casa, eu trabalho agora com meu filho, junto, então é aquela alegria, eu tava esses dias mandando áudio pra um inscrito aqui do canal, que a gente acabou se tornando amigo pro Renan Dias. Se ele ver esse vídeo ele vai ver que essa história foi verídica. E aí, eu tô lá mandando um áudio bonitona e aí ele falando, porque gente, meu filho, uma coisa que ele faz, ele é um pouquinho, ele reclama um pouquinho em excesso das coisas. E aí ele reclamando, 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 sabe quando você até esquece que você tá no meio do áudio? Que eu, no meio do áudio, eu... Aquela paciência da quarentena de mães, né? Bom, gente, sejam... Estou de volta, esqueci até toda frase, gente, que eu falo, tô de volta pra mais um vídeo aqui no canal, tá bom, gente? Beleza? Por que que você tá com essas orelhas, você não para de mexer, gente? Tô toda atrapalhada com essa roupa, tá parecendo um mendiguinho, um mendiguinho fashion com... Um mendiguinho fashion com unhas bonitas. Não, gente, tô brincando. Eu tô em casa, gente, tô de quarentena, eu tô com roupa de quarentena, não vou mentir pra vocês. As unhas, é pra eu não fazer essas crateras que eu tô fazendo aqui na minha cara, tá vendo? Porque eu, quando eu tô com a unha curta, eu futuco o rosto. Então, eu tava sem unha postiça, aí eu tive que colocar de novo, porque quando eu ponho a unha, eu paro de futucar. Então, pra recuperar... Mas, gente, hoje vai falar de maquiagem, não paro. Eu ia essa palma, gente, eu não sei o que que é isso. Eu sou maquiadora, eu dou aula de automaquiagem, já montei algumas turmas aqui na cidade que eu moro. E aí, eu nunca fiz um vídeo, embora eu sempre ensine uma maquiagem ou outra, dando o meu curso de automaquiagem aqui pra vocês. De uma forma super simples, a minha intenção é que você, qualquer pessoa, mesmo quem não tenha nenhuma habilidade com maquiagem, consiga dar aquela tapeada bem básica, bem facilzinho de fazer, pra quem não tem, pode não ter nenhuma habilidade com maquiagem. Eu fiz um vídeo aqui no canal, lá na Perfumaria Soneda, eu vou deixar linkado. Eu acho que é desse lado que aparece, aqui é o direito e esquerdo. Será que é? Acho que é. Eu vou deixar linkado aqui, lá eu dou dicas de pincéis de maquiagem, que é bem legal. E alguns produtos também, então vale a pena assistir. E aí, vocês procurem aí na cidade de vocês. É legal que, como eu falo, os preços, vocês conseguem ter uma comparação. Vocês vão perceber, gente. Gente, eu amei essas orelhas, eu não paro de mexer. Vou começar essa aulinha de make, eu vou começar passando um primer. Eu vou usar esse aqui da Ruby Rose, Magic Fix, mas pode ser algum aí da sua preferência. Tem esse aqui também, ó, da Max Love. Essas duas opções não são caras, tá, gente? Essa é da Ruby Rose, essa daqui é da Max Love. Eu adoro Magic Fix. Aqui na minha cidade tem uma farmácia que também manipula um sérum muito bom, super cheiroso, com cheirinho de lavanda. E ele tem princípios pra melhorar a sua pele. Tudo natural, gente. Pessoal de Atibaia é farmácia da Alissa, tá? Não tô ganhando nada pra falar deles. Na verdade, eu ganhei o sérum, eu não comprei ele, não. Mas eu ganhei porque eu fui num evento deles e todo mundo ganhou, não foi só eu, não, gente. O sérum ajuda a fixar melhor a maquiagem, a fixá-la melhor na pele. Dá, ó, dá uma sensação da pele mais lisa, tá? Então, é importante pra dar uma uniformizada. Eu não passei hidratantes, tá, gente? Aqui na câmera, mas eu já tinha hidratado a pele. O ideal é que a gente hidrate a pele e aí depois a gente, pá, taque o sérum. Vamos começar com a base, gente. Se a sua pele é uma pele um pouco mais madura, eu sugiro você usar bases com consistências mais líquidas e que não sejam mate. Normalmente, base mate, ela não combina muito com linhazinha de expressão. Ela vai dar uma marcada. É um produto que eu amo, principalmente pra maquiagem, assim, que eu vou ensinar aqui hoje pra vocês, que é uma maquiagem mais dia-a-dia, uma maquiagem mais leve. Eu gosto... Cadê o nome? BB Cream. Esse BB Cream da L'Oreal eu gosto bastante. A minha cor que eu uso é a média. Ele tem claro, médio e escuro. Ele não tem uma cartela de cores muito grandes, mas se você enrolar muito, senão o vídeo fica muito longo. Eu vou passar, gente, com a mão, pra vocês verem. Existe pincel de maquiagem, tá, gente? Pra passar base. Facilita muito a vida de vocês, porque a mão tende a tirar um pouquinho o produto. Tem esse pincelzinho aqui, ó, que é mar. Ele tá sujo de uma base mega clara, que eu tava fazendo um teste aqui. E eu não limpei o pincel, né? A mão, ela vai tirar um pouco do produto, mas não tem problema. Até porque, como é uma maquiagem de dia, não faz tão mal. Mas, em compensação, ela vai gastar mais do seu produto. Então, ter o pincel é até uma questão de economia mesmo. Porque aí você usa menos produto, porque o dedo retira, gente, não tem jeito. Ele espalha, mas ele também retira. E eu acho que o pincel a gente espalha melhor, né, gente? Não tem jeito. Então, acho que é um... Se vocês... Os pincéis que eu vou falando aqui são pincéis que eu acho que vale a pena comprar. O pincel de base é um deles. Mas, ah, Marcia, eu sou pão dura, não dá, não. Eu compro a base, eu compro o pincel. Então, compre a base, né, amiga? Uma base aí que você goste, que esteja dentro do seu orçamento. Não precisa se preocupar. A base tem que ser, assim, legal. Algumas sugestões de bases com um custo-benefício bom. Eu gosto muito do preço desse BB Cream. Ele não é, tipo, base da Ruby Rose, que custa R$17,00, mas ele tem um preço legal. Acho que ele custa R$32,00. Alguma coisa assim. É bom que ele cai no chão. Ó. Minha pele tá bem sequinha, não tá carregado. Eu tô com muita marquinha das espinhas que eu futuquei. Então, eu vou passar um pouquinho de corretivo. O corretivo, gente, eu gosto de usar essa tática. Passei a base, tá? Apagou as minhas manchas? Algumas coisas que eu quero esconder? Beleza, sigo a vida. Agora, se não apagou... Pô, eu tô aqui, olha, com esse olhar perdido, procurando meu corretivo. Se não apagou, a gente vem com o corretivo. Ó, esses de bastãozinho são bons. Mesmo esquema da base. Pele mais madura, use um corretivo mais cremoso. E peles mais jovens, você pode encarar um corretivo mate, tá? E aí, ó... Vem com... Esse aqui é da Bruna Tavares, tem resenha dele aqui no canal, tá, gente? E aí, aqui, eu vou passar pra tirar um pouquinho da minha olheira, sempre nesse sentido aqui, gente. Tá vendo? Nesse sentido. Se eu pego e passo assim, arredondado, em vez de eu esconder a minha olheira, eu vou evidenciar ainda mais ela. Então, nesse sentido aqui... Ai, massa, e corretivo colorido? Você pode passar, se você tem uma olheira muito roxinha, você pode passar um corretivo amarelo. É... O que eu indico, pra mim, é o melhor corretivo amarelo da vida. É... O meu acabou, por isso que eu não vou mostrar ele aqui. É o corretivo da... Ó, com o pincel... Desculpa a gente interromper. Com o pincel, mas também pode ser com os dedinhos. Aí vocês vão dando batidinhas. Pode usar uma esponjinha umedecida. Qual é a vantagem dessa esponja, gente? É... Ela penetra, principalmente, quem tem a pele um pouco mais madura. Ela faz o produto penetrar melhor nas linhas de expressões e nos poros. Então, aquela pelinha de véia, sabe? É... Assim... Eu tenho um pouquinho de linha aqui, gente. Outro dia parecia que eu tinha 150 anos. É... O negócio enrugou aqui, enrugou aqui. Mas... E essa esponja, gente? Ela não é cara. Ela já foi muito cara, tá? Mas hoje em dia, você vai naquela lojinha da China, do Japão, da China, enfim... Ela custa dois... É porque a gente não tá podendo... Ninguém sai de casa, né? É bom que o pessoal vai ver esse vídeo aqui daqui a dois anos e vai ficar... Gente, do que ela tá falando? É... Enfim, gente. A gente tá passando por uma pandemia mundial. Não, se é pandemia, só pode ser mundial, né, Márcia? É redundante isso que você falou. Estamos passando por uma pandemia e ninguém pode sair de casa, tá? Pessoal do futuro aí que tá vendo vídeo aqui do passado, é por isso. Uma sugestão que eu já fiz um vídeo aqui, eu tô fazendo um monte de meses. A gente já é inscrito aqui no canal, eu já pedi pra vocês se inscreverem? Acho que não, né? Então se inscreva, gente. Se inscreva, ativa o sininho, que ajuda demais. Se você não tiver... Esponjinha, tiver uma bexiga. Eu vou pegar a minha bexiga. Não tem que tirar essa também, né? Se você não tiver, tem que ser de você pegar uma bexiga em um caso de gente. Você se enxerga muito? Tá bom, gente? É dar uma bexiga, minha bexiga, se você já fizeram? Você não pode enfiar o meu, se não te comer. Isso não. Ó, bexiguinha. É bom também, gente, pra poder fazer o efeito da esponjinha. Caso você não tenha, sua esteja ruim, você tá em casa de quarentena, não pode sair pra ir comprar. Achou a bexiguinha do filho? Ó, serve pra isso, gente. Aí a gente vem aqui com pó. Eu vou usar um pó solto, eu prefiro usar pó solto, mas caso você só tenha pó compacto, pode ser. Mesmo esquema, pele madura, o pó solto, funciona melhor porque ele acumula menos na linha de expressão porque ele é mais fino. Uma pele mais jovem pode ser pó compacto. A madura também pode ser compacta, não é que não possa. Mas, é... Eu gosto muito de usar o pó banana também, porque eu acho que ele não deixa aquele efeito... Enfim, ele dá pra qualquer tipo de pele. Eu gosto de banana, não sei porquê. Mas pode ser um pó compacto aí no tom da sua pele e a gente vem... Eu... O pó compacto tem que ter um pincel, gente. Porque é muito difícil você passar um pó solto. Só soprando na cara da pessoa. Vem cá, ô... Madalena, vem cá. E ficar soprando o pó. Até cuspirando. Bom, gente, passado o pó, eu vou ensinar pra vocês uma técnica de contorno. Que é aquela afinadinha do rosto, aquela desmagrecida, sabe? Que dá nas bochechas, que a gente afina aquele narizinho. De uma forma bem fácil, pra você poder fazer aí na sua casa. Você que não tem muita habilidade, tá bom? Usando pó, tá? Eu vou usar um pó compacto que é um tom mais escuro que a minha pele. Mas você pode usar um blush mais amarron... Um marronzinho. O que o ideia... Um bronzer. Diz que não tenha muito brilho. Porque tem alguns bronzers que tem umas partículas de brilho. O ideal é que seja um pó mais opaco. Então, gente, eu vou usar um pincel de blush. Esse aqui. O meu pó é um pó da Vult, tá? Deixa eu ver que cor ele é. Ele é a cor 06, tá? E esse pincel aqui. Esse pincel é da Ruby Rose, o de pó compacto. Esse daqui da base é o Miss Friend. E esse daqui é da Ruby Kiss, tá? De... De... Como é que se diz, gente? O nome daquele negócio que a gente passa? XC? Blush. É... Suja o pincel. Eu gosto... Tira o excesso. A gente tem um ossinho aqui. A gente vem na marca do ossinho. Aqui embaixo, no buraquinho. O ossinho tá aqui. Embaixo dele. Ou, pra facilitar a vida, fazemos bochechinha biquinho de peixe, tá? Hum, é isso. Só que eu não consigo fazer o biquinho, só lá. Então, eu gosto do ossinho pra vocês poderem entender. Se vocês fizerem o biquinho... Hum, hum, hum. Se vocês não fizerem o biquinho, tem o osso aqui da nossa têmpora. A gente desce e ele é aqui. É nesse ponto que a gente descarrega o pincel. Nunca venham com o pincel de baixo pra cima, porque o pincel tá carregado. Se vocês começarem de baixo pra cima, o ponto mais carregado vai ser aqui, vai ser feio. Então, vocês comecem daqui e aí sim, vocês descarregam o pincel e descem. Dois dedos acima da linha da boca. Então, eu só posso vir até aqui, hein? E aí, vem esfumando. Isso aqui dá uma bela emagrecida na boca. Ó, aí eu fiz aqui. Eu passo aqui, ó. Subo aqui na linha da testa. Gente, esse truque da testa é se a sua testa for grande que nem a minha, que cabe. Eu sou tipo a Larissa Manoela. Acho que até mais que a Larissa Manoela. Minha testa é enorme. Então, a gente vem aqui na raiz do cabelo. Ó, e aí pode até descer um pouquinho aqui no meio. Agora, se você tem a testinha pequenininha, gente, pula essa parte. Passa só aqui na têmpora e não passa aqui no alto. E aqui na linha do maxilar, gente. Vocês veem que eu não sujei o pincel de novo. É tudo com a sujeirinha do meu pincel. Pronto. A gente fez um contorno em pó no rosto. Deu aquela emagrecida e deu um ar de maquiagem. É profissional isso aqui, gente. E vocês nem são profissionais, né? Agora, vamos dar uma afinadinha no nariz que eu sei que todo mundo fica esperando aquela afinadinha no nariz pra ficar com aquele narizinho de Barbie. Eu gosto de usar esse pincel pra contorno, mas ele é... Não é todo mundo que domina esse pincel. Pode usar o dedo? Até pode, mas é meio arriscado. Mas vocês podem usar um pincelzinho de sombra, assim. Dá pra fazer. Eu só vim com um cuidadinho aqui pra poder marcar. A gente vem e a gente vai fazer uma linha assim. No meu nariz vai fazer uma linha aqui, assim. Aí você faz aí no seu, de acordo com o seu nariz. Tira o excesso, gente. Senão vocês ficam patati-patatá do nariz. Ó. Aí eu... Primeiro eu faço a linha. Depois eu vou esfumar. Eu limpei muito o pincel. Ó. Tá vendo? Já deu uma afinada. Primeiro. Aí eu vou, tiro mais o excesso da sujeira que não é um negócio do pó mesmo. E aí eu venho dando uma esfumada. Essa é a parte mais difícil da maquiagem de hoje, gente. Ó. Meu pincel tava muito sujo. E olha como sujou muito. E aí fala... Marcia, pelo amor de Deus, né? Você não vai sair assim. Não, não vou. Aí a gente vem com um pincelzinho de pó. E ó. Tira o excesso. O pincel não sujei de pó, tá, gente? Eu só tô limpando aqui. São externa aqui, ó. Tá vendo que meu nariz abriu muito aqui. A gente pode usar também. Vem com a espondinha que tá úmida. E aí por fora eu faço isso. Tá vendo? Mas isso aqui requer um pouquinho mais de habilidade. Aí a gente deixa aí um pouquinho. Depois eu vou espalhar, tá? Elas fazem aqui. Elas fazem nessa linha aqui também. Você pode usar o iluminador que vocês quiserem, tá? Os pincéis pra poder passar o iluminador pode ser um pincelzinho de esfumar a sombra. Um pincelzinho assim, sabe? Pra sombra. Mas se vocês forem comprar um, existe pincel de iluminador, que é esse. E caso você tenha esse pincel vassourinha que a gente é pra limpar excesso, ele também serve pra passar iluminador, tá? Bom, eu vou usar meu pincel de iluminador aqui. Aí eu venho. O iluminador a gente passa aqui no alto. Eu tô usando essa cor aqui, tá, gente? Aqui. Pontinha de nariz, que eu ia dar um narizinho de rica. Aí a gente passa aqui no alto da boca, no queixo, aqui. Aí a gente pode vir aqui no meio do nariz, gente. Eu sempre tiro o excesso com meu pincel de pó, tá? Aí a gente vai dar uma ajeitadinha na sobrancelha agora. Vou usar um quartetinho de sombra pra sobrancelha da Ruby Rose. Não é caro, tá? Mas vocês podem usar isso se vocês tiverem uma sombra, um marrom meio acinzentado. É bom pra poder fazer isso. Eu vou usar esse quartetinho aqui. Eu uso essa cor que tá bem gasta. E vou só dar um tratinho, gente. Eu não vou marcar muito. Tá? Vocês vêm só cobrindo as falhas. Lembrando, gente, cuidado pra não puxar muito o desenho de vocês aqui pro meio. A linda que começa a sobrancelha, a gente pega aqui na boca, ó. Boca, cantinho do nariz, cantinho do olho. Ó, vou subir até reto. Aqui deve começar a sobrancelha, gente. Cuidado pra não puxar muito pra cá, porque senão fica aquela sobrancelha aqui no meio do olho. Isso é muito errado. Pior que eu já vi, gente. Pessoas com sobrancelha definitiva, aquela micropigmentação, com a sobrancelha marcada errada. Que a pessoa, sei lá, não tem tanta experiência. E aí fez esse estrago. Então a gente vem cobrindo um pouquinho as falhas. Eu não tô fazendo um super desenho. É só pra dar uma ajeitada. Principalmente esse meu lado aqui, que a sobrancelha é bem falhada. Olha, já dá uma outra cara na mesa, né? Mas hoje eu vou ensinar a fazer o falso delineado. Com esse mesmo pincelzinho, a gente umidifica um pouquinho o pincel. Vamos olhar aqui no meu spray. Isso aqui é um fixador de maquiagem. Mas a gente vai só dar uma molhadinha. No pretinho. E aí, gente, eu vou aqui no meu cantinho do olho, ó, aqui, ó. E vou só no finalzinho do olho, fazendo um tracinho. Não vou chegar até aqui, é só no finalzinho. Puxa um pouquinho o olho. E vem aqui no finalzinho. Gente, a gente vai fazer esse falso gatinho. É que o vídeo não tá gravando, pra variar. Se eu pauso, eu aperto, ele não volta. E aí eu fico falando e pá, acho que tá gravando e não tá. Mas eu vou repetir, tá? Só pra vocês entenderem. Vocês fizeram aquele tracinho aqui no final, ó. A gente vem. Aí vocês vão encaixar o pincel aqui na parte, ó. Bem aqui no cantinho do olho. E, ó, pá. Cantinho do olho, pá. Aí dá esse gatinho. Cantinho, ó, encaixou. Pá. Pá. Lógio da trilha sonora. A gente dá essa gateadinha no olho, pro olho ficar mais gatinho, mais bonitinho. E não precisa de muita habilidade, porque o delineado é treino, gente. Precisa de um pouquinho de habilidade pra vocês fazerem. Eu posso até dar dicas de colocar um adesivinho pra poder fazer o gatinho mais certinho. Mas é prática. É todo dia fazer um pouquinho que vocês ficam feras. Agora a gente vai passar um pouquinho de rímel. Vou usar esse aqui da Tracta. Esse rímel aqui é sensacional. E aí a gente vem isso aqui. Não tem mistério, gente. É rímel. Vamos passar o blush e o batom, gente. A maquiagem tá quase acabando. Olha que bonita a maquiagem. Que carinha de riquinha. Olha ela, cara de rica. Falamos a palavra rica. Bom, vamos ao blush. Eu gosto de usar blush rosa ou pêssego. Tanto faz. É um blush aí que você preferir. Como eu já fiz contorno marrom, eu prefiro usar uma corzinha pra dar um arzinho, ó. De saúde. Olha só. Um rosinha atrás. Eu tô misturando os dois, gente. Tô misturando o rosa e o pêssego. Pra dar aquele ar. Cuidado com o excesso, gente. Pra vocês não virarem patati patatá. Olha como já deu um ar de saúde. Gente, essa maquiagem não é difícil de fazer não, tá? Vocês conseguem fazer aí na casinha de vocês. Passamos blush. Passamos rímel. E agora um batonzinho, gente. Tem truques pra passar batom? Tem. Até tem, tá? É a gente dar uma delimitada com lápis. Ou com se vocês usarem esse batom assim que tem esse pincel. Também não é tão difícil de dar uma delimitada com ele. Pro batom ficar mais certinho. Eu gosto de passar um pouquinho da linha da minha boca. Mas bem pouquinho. Pra não ficar aquela boca muito artificial, tá? Em cima eu até passo um pouquinho. Mas eu tento não passar muito. Porque senão fica muito artificial. Esse makezinho vocês podem finalizar com um fixador de maquiagem. Isso daqui tem um pouquinho de brilho, tá? Vocês veem, ó. Dá uma sensação que vai fazer uma borrocação, mas não vai, não. E pronto. Uma maquiagem super bonitinha. Super fácil de fazer. Que você pode fazer em casa. Sem muita habilidade. Sem muitas coisas, ó. Dei um truquezinho aqui no make. Eu já tinha falado de uma bexiguinha. O que der dá pra vocês usarem com a mão. Iluminador até dá pra passar com a mão, hein, gente? Vocês veem aqui com esses dois dedos aqui, ó. Vão passando aqui. Existe iluminador líquido, ó. Isso aqui dá pra ir. E aí, ó. Estão prontas pra ir pro mundo, gente. Sem precisar de muito... Ó, não foi uma maquiagem básica. Uma maquiagem sem muita coisa. Mas que dá uma pele que tá com cara de pele profissional. Bom, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, vamos brindar aqui comigo, gente? Ah, ó. Eu tô. Se eu fiz isso daqui alegre... Não, nem alegre eu tô, tá, gente? Eu tomei só essa passada. Um beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês, meus amores. Tchau! Tchau!